O engenheiro civil Alex Masquil é consultor da Associação Brasileira de Cimento e especialista em pavimentação em concreto. Em sua visita a Pato Branco, apresentou alternativas de infraestruturas sustentáveis e com alta durabilidade. A pavimentação em concreto. Voltados ao uso de materiais cimentícios. Por quê? Porque esses materiais cimentícios, o concreto, efetivamente, ele traz primeiro o viés da durabilidade, muito grande, então você faz um dimensionamento para longo prazo, a redução de manutenção ao longo do tempo e traz junto nesse contexto todos esses aspectos ambientais que a gente estava falando. Pavimento mais claro, eu reduzo a absorção dos raios, então ele absorve menos calor, eu reflito mais os raios, então eu vou ter uma iluminação melhor, eu tenho um ciclo de vida mais eficiente do ponto de vista de ecologia, eu não tenho resíduo, eu posso aproveitar esse material. Além de tudo, isso é possível agregar e reduzir custo. Tem um exemplo aqui perto, a PR-280 foi revitalizada o primeiro trecho agora em concreto e custou 26% a menos para o estado do que o projeto original de revitalização em asfalto. Detalhe, o projeto em concreto vai durar 20 anos, aquele projeto era para 6 ou 8 anos, mais do que isso, não foi removido nada daquele material que estava lá, o concreto aproveitou aquilo como estrutura. O especialista garante, a pavimentação em concreto contribui para a redução de combustível e com pneus também, quando se pensa que há um desgaste maior por ser outra malha. Não existe um único estudo no mundo que comprove essa tese, muito pelo contrário, porque o que acontece com o pavimento asfáltico? As pessoas não percebem, mas o pavimento asfáltico flexível, ele vai deformando com o tempo e gerando ondulações. Essas ondulações batendo nos pneus ao longo dos anos, elas acabam gerando muito mais deterioração, acertei a palavra, do que você simplesmente ter uma abrasividade maior, como é o caso do pavimento de concreto texturado. Muito pelo contrário disso, um pavimento mais regular, mais homogêneo, que não deforma ao longo do tempo como concreto, tem vários estudos que comprovam isso, como um da Universidade Canadense, que fala que você economiza até 20% de combustível para caminhões carregados, então para veículos leves um pouco menos do que isso, mas você mantém uma velocidade de cruzeiro mais fluida e sem maior desgaste do teu veículo, consequentemente você economiza combustível. O engenheiro civil afirma ainda, Ao contrário do tradicional asfalto, no pavimento em concreto, os reparos são pontuais e normalmente inferiores a 3% da área após 20 anos de uso, além de serem de fácil execução. Então é possível pensar soluções numa forma estruturada que permitam fazer um melhor investimento do recurso público. Com mais durabilidade, com menos manutenção, com menos impacto para a sociedade e obviamente com mais retorno para a população como um todo, em todos os sentidos, no sentido econômico mesmo, de eventualmente reduzir imposto, reduzir participação, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde. Às vezes a gente não faz esses paralelos, mas se eu tiver uma rua bem feita, com uma calçada bacana, com uma estrutura legal para eu poder caminhar, andar de bicicleta, a tendência é que eu use menos o carro e, consequentemente, a minha saúde melhora. E aí eu gasto menos na Secretaria de Saúde e a cidade pode investir mais em infraestrutura.